Chabula Grave, o Carioca Estouradinho da Mídia Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor, só sei que aconteceu Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer E eu mesmo não sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor, só sei que aconteceu E quando estou em algum lugar Que eu não possa ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer E fico esperando você me olhar Chama pra fugir com você Pra outro lugar, pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar Pra gente brincar de viver Quero saber o que sinto por você Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer E eu mesmo não sei porquê E eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor, só sei que aconteceu E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer E fico esperando você me olhar Chama pra fugir com você Pra outro lugar, pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente brincar de viver